Ei cara, você gosta de pipoca? Pica-pau, a não ser aquele que ele rouba a gasolina e aquele que ele tá passando fome junto com o maluco E é claro, aquele da pipoca, né? Se for pra ser 100% honesto com vocês, as maiores lembranças que eu tenho com o pica-pau a respeito da minha infância É de jogar esse jogo aqui praticamente toda semana, porque eu alugava ele na locadora Que no caso são as férias frustradas do pica-pau, tá ligado? Eu já adianto pra vocês, é um jogo ruim, tá ligado? Foi um jogo feito no Brasil, inclusive ele tá até em português Eu recomendo que vocês vejam, tem no Mega Drive, no Master System E eu recomendo a versão de Mega Drive pra vocês passarem mais raiva ainda, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, esse personagem maluco está aqui agora no mundo de Friday Night Funk Pronto pra nos enfrentar, então vamos ver aqui o que ele vai aprontar pra gente Tomara que ele não apronte uma sacanagem, igual ele faz por exemplo com a Minnie, com o Leôncio, com o Zé Curubu Entre outros doidos aí que tá no universo dele, tá ligado? Sem mais não longa, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa Então já deixa o like de vocês aqui se vocês ainda não deixaram Pra fortalecerem aí o crescimento do nosso canal E apoiarem também o nosso trabalho, porque são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk E aproveita também pra se inscrever aqui se você ainda não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade Dito isso, senhoras e senhores, preparem as suas pipocas E vamos partir direto pro que interessa Caralho, tem algo diferente aqui, né? Ah, caralho, os caras remixam Ok, eu... Eu não sei como me senti a respeito disso, tá ligado? Mas eu definitivamente gostei da mudança de visual da namorada aqui, tá ligado? Então, aqui estamos, senhoras e senhores Friday Night Funk vs Woody, tá? Não, não é o Woody do Toy Story Porque lá fora o pica-pau se chama Woody Woodpecker, tá ligado? O que seria o Woodpecker seria basicamente o pica-pau É muito bizarro pensar que esse personagem é extremamente popular aqui no Brasil Mas lá fora ele é meio desconhecido, tá ligado? A galera não conhece muito o pica-pau Eles conhecem mais, tipo, sei lá, perna longa, Mickey Mas o pica-pau passa meio que debaixo dos panos Tanto que o filme do pica-pau Live Action, quando saiu Ele fez mais sucesso aqui no Brasil e lá fora foi meio flopado Eu imagino que seja porque o filme seja ruim também, mas enfim Vamos começar então essa bagaceira, tá? Detalhe, estou jogando uma versão PT-BR aqui Feito pelo nosso querido Aizaco Aí um dos melhores tratores de Friday Night Funk que temos, tá ligado? Cara, ó, não perde tempo Bota pra fuder aqui, tá ligado? Eu imagino que tenham diálogos aqui Porque o menu não tá traduzido Então eu espero que seja no caso diálogo, né? Olha só que arte bizarra no fundo, tá ligado? Caralho, mano E pessoal, meu pica-pau tá todo estourado na calçada, velho Com o olho fechado Cara, muito bonitinho E esse remix aqui tá tipo... Cara, eu tô tentando identificar Porque tem uns instrumentos a mais aqui Mas enfim Tá bem bonitinho, tá ligado? O trabalho de arte aqui tá bem foda E pelo que eu vi Também é bem bonito em questão, assim Dos sprites, dos personagens e tudo mais Mas enfim Olha Ficou vermelho, velho Ficou sanguinolento com um TZ Bonito demais, tá ligado? Girlfriend teaches you the movies Eu não lembro se tinha isso no jogo original Mas enfim Vamos lá então, galera Estamos aqui na semana pau Tá ligado? Semana do pica-pau do Woody Packer Eu vou aqui no hardware, obviamente Mas vamos ver as músicas primeiro Temos três aqui, aparentemente, né? Pode ser que tenha alguma escondida que eu não saiba Que é a Tenex Cartoon, é o nome da semana, né? A primeira é Screwball Que seria meio que maluco A segunda é Knock Que seria meio que, tipo, derrubar Bater, alguma coisa assim E a terceira é Ryogone Que seria, tipo, sei lá Se foi alguma coisa assim, tá ligado? Ou, tipo, foi tarde Eu não sei Provavelmente isso tem a ver com os episódios Algumas piadas internas e tal, né? Mas enfim A gente vai descobrir agora Como que vai ser essa parada Porque eu tô bem interessado, tá ligado? Por mais que eu não tenha tantas lembranças assim de Tá, isso Isso eu defini Ué É Ô, produção Produção Deu problema aqui Tá, tá, tá em inglês Tá em inglês, produção Tá em inglês Bom, provavelmente o responsável Por ter colocado esses arquivos Dentro da pasta aqui do meu jogo Deve ter sido o próprio pica-pau, tá ligado? O pessoal fez merda mesmo E agora o bagulho tá funcionando Tanto que já tá até aqui, ó Fácil, médio, difícil Semana, pau Tá ligado? Então, agora Vamos partir pro que interessa, tá ligado? É Peço desculpas Eu fiz errado aqui Isso aqui Tava um pouco mais complicado do que os outros Porque tinha duas passas setas, tá ligado? Mas enfim Vamos lá Como que eu vou fazer a voz do pica-pau, velho? Não, não vou fazer a voz Eu vou tentar fazer a voz pior Vai, vamos Médio, olha a sua Chegou, viz Eu não sei fazer a voz do pica-pau, velho Foda-se, vai ser assim, velho Mas olha a sua Chegou visita, velho Olá, meu jovem Você meio que me pegou desprevenido no meio de algo Tava picando um pau, né, filho da... Cara, essa música de fundo, velho É muito clássica É muito clássica, tá ligado? É muito SBT essa música, tá ligado? Você é um rapper? Puxa, mas que legal Amiguinho Eu também posso rimar De fato, eu já rimei em todos esses postes da... Rimei? Tá, deve ter sido algum trocadalho que eu não entendi, tá ligado? Mas enfim Tá, foda-se Eu não tô bem hoje, não, gente Três pontinhos O quê? Não te pressiona os fichos... Ih, tá, puto Hoje ele vai picar, velho Ah, eu entendi no sentido de cantar Bap Entendo, enfim Te vejo por aí Cara, eu nunca vi o pica-pau sendo tão amigável assim Normalmente ele é um filho da puta que todo mundo Especialmente a versão biruta dele, velho Enfim Ah, o presidente da companhia de telefone me deu pra cá Bap Hum, eu sabia que alguém viria aqui Ah, que filho da puta, mano Ele tá foda Tá explicar porque minha net tá uma porcaria, né O pica-pau tinha dedo nisso Eu sabia, velho Sabia, mano Quem vê minhas lives sabe do que eu tô falando, velho Minha gente Estou surpreso de que o Stupe mandou esse cara de todos eles, velho Stupe? Stupe é um personagem do pica-pau que eu não tô lembrado agora? Eu acho que sim Mas enfim Enfim Qual o seu trabalho aqui? Bip Tipo 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 É isso Canta O cara falou tudo isso pra pra cantar, tá ligado? Cara, eu não pratico essa atenção na minha voz há tanto tempo Mas já que você está falando, sério Vamos nessa, pimentinha Pimentinha, outro desenho Não vai fazer crossover agora, não Vamos lá Caralho, tem uma bela de uma voz esse pica-pinto, velho Olha Tá uma música bem animada Não tenho certeza se é do desenho Mas vamos lá Vamos tentar Vamos tentar sair bem aqui Trabalho de arte tá fenomenal aqui, velho As animações estão bem fluídas Estão belezinhas Ai, errei uma nota imbecil Tá bem movimentado aqui Opa Que da hora, velho Caralho, que massa, velho É legal ver que tipo assim O cenário ele tá minimalista Mas tá muito bonitinho, tá ligado? Seria mais legal ainda se fosse uma floresta Mas acho que não faria muito sentido se fosse uma floresta Não tem poste na floresta, tá ligado? É só bambu na floresta Árvore, folha e pica-pau Tá ligado? Que massa, velho Gostei que ele virou pica-pau biruta ali No ícone ali embaixo, velho E a música tá bem rapidinha, tá ligado? A música tá rapidinha, velho Não tá difícil por enquanto Mas tá rápida, velho Tá legal Silêncio pra concentração Caralho, olha Pra quem não sabia cantar, mano Pra quem não treina esse tipo de coisa, velho Você canta bem pra caralho Nice Uma curiosidade pra vocês Que vocês provavelmente não sabiam E vão ficar sabendo agora, tá ligado? O primeiro dublador do pica-pau Pica-pau clássico É o mesmo dublador do Simba do Rei Leão Só que quando ele já tá velho Ó Podia dormir sem essa, né? Mas vai dormir com essa informação a mais Foda-se Você é bom nesse tipo de coisa, baixinho Enfim, eu acho que é isso Te vejo depois, micro-onda See you later, alligator Será que é? Te vejo depois, micro-onda Não faz muito sentido Mas enfim, tá valendo Eu gostei muito do molde Assim, da caixa de diálogo, né? Ele tá tipo umas madeirinhas Com umas cordas amarradas Combina bem com a identidade do pica-pau, né? O quê? Outra rodada Eu tô ficando assim É A gente decidiu cantar e fizemos isso Agora volta pro celular Ah, agora ele começou a ficar filho da puta, tá vendo? Falei, o pica-pau O pica-pau não é uma boa pessoa Até porque ele não é nem uma pessoa Como ele vai ser uma boa pessoa? Ih, caralho Ah, está bem Eu acho que você é teimosinho Se é assim que vai ser De volta ao show Mano, ele vai Ele vai meter Ele vai meter Ele vai meter esse bico no nosso rabo daqui a pouco, velho Confira O bagulho não vai prestar, mano Vamos lá Eita, nota dupla Caralho Baladinha do nada Nossa senhora As músicas estão boas Mas agora tá um pouquinho mais rápido e cheio de nota Mais caótico Tomei na bem que personagem Cara, pessoalmente esse é o design do pica-pau que eu mais gosto, tá ligado? Que é o pica-pau classicão, velho Os outros redesigns eu não curtia muito não, tá ligado? Especialmente o pica-pau biruto Eu não gostava muito daquele design Achava meio... Meio assustador demais Meio filho da puta demais Digamos assim Me surpreende muito Ter esse mod aqui de pica-pau, tá ligado? Me surpreende pra caralho, velho Porque, tipo... Isso aqui foi feito por um gringo, tá ligado? Tanto que foi até traduzido por um brasileiro, né? Que é o Aizaco, né? Mas, tipo, como eu falei pra vocês Não faz tanto sucesso lá fora Então, pra alguém ter lembrado disso aqui É bom pra caralho Dá pra ver que Friday Night Funk não tem limites É igual o meu no município, velho Que não tem limite Gostou da piada? Haha, engraçado Dá pra entrar no desenho do pica-pau Já é até engraçado que eu sou Eu sou hilário Pode chorar mais de rir, eu deixo, velho Pode chorar Pode dar risada Não, calma, calma Senta um pouco Pode dar risada Fica tranquilo Prontinho Agora você tem duas vitórias no seu currículo Ah, ah, ah É, é, é Hi, hi, hi Não consigo fazer risada, Fons Satisfeito Sério, uma terceira vez? Se você já não me ouviu Eu estou meio ocupado aqui Diga ao presidente que você perdeu Você realmente está ansioso Pra chutar o balde Vamos chutar o balde Seu trapaceiro Essa é a sua última vez Entendeu, baixinho? Dá pra desculpa Ah, ele fez a risada Essa é a minha risada? Você não pode fazer isso Não vou mais pegar leve depois dessa Ih, lascou, velho Dá pra ver que está uma Está umas putas amigáveis Opa! Ah, o remix da música do pica-pau Essa eu conheço Caralho, está bem rápido Que da hora Caralho, velho Está muito foda isso aqui Remix do tema clássico do pica-pau Estava tocando até agora Nas cutscenes, então Caralho, que massa, velho A namorada se embossar Uma reação Pena que ela não está com a roupa De pica-pau, tá ligado? Então o pica-pau poderia Confundi-la com a pica-paia Que é a namorada dele? A prima dele? Eu nunca sei, tá ligado? Eu sei que ele tem os sublinhos lá E... Enfim É que eu esqueço Os nomes dos personagens, velho A mini eu sei que é a véia lá Eu confundi os dois foda-se Enfim Se bem que a minha namorada Já deu um mole pra um gato Aqui no jogo, né? Então eu não duvido De mais porra nenhuma, velho Meu Deus Essa aqui está muito... As notas estão meio que sumindo aqui Não sei se vocês perceberam Mas as notas estão sumindo Isso não é lá muito justo Mas tudo bem O que será que acontece se eu morrer? Eu vou querer ver depois Vou ver se não tem nenhuma música bônus Cara, a música está muito boa, velho Está muito bárbara, tá ligado? Mas como vocês podem ver As três músicas assim Não tem tantas mudanças assim Em quesito de visualmente falando Vai praticamente a mesma coisa O que combina com as outras músicas De Friday Night Funk Então eu não vou reclamar, tá ligado? Mas tipo assim Não tem muito mais o que comentar, tá ligado? Eu não sei Tem que ver o final Para ver o que vai acontecer Mas infelizmente Não apareceram outros personagens Da franquia Nem nada do tipo, tá ligado? Não apareceu Eu esqueci Até as pessoas que atuaram No filme do Pica-Pau Para vocês verem Quão bom é aquele filme, tá ligado? Até porque eu nunca assisti, velho Eu só vi trailer e... Olha lá, velho De filme live action assim Tipo, eu realmente achava Que o Sonic ia ser tipo Um Pica-Pau, tá ligado? Mas ele conseguiu me surpreender No bom sentido Tanto que vai ter continuação, né? Porque deu grana Porque foi bom, né? Porque a galera gostou, né? Mas vamos lá Essa parte é bem característica aqui, ó Toma, Pica Toma Chupa, Pica Não, pera Esquece o que eu falei Apaga o que eu falei Bom, foi isso, tá ligado? Infelizmente não teve Nenhuma conclusão aqui Ah, não Essas são as três músicas, né? Essa aqui é o tutorial Real Go, né? Infelizmente não tem Nenhuma música secreta Eu queria muito Se tivesse uma música secreta Tá ligado? Ah, tá É Aparentemente não muda o final É, filha da puta, velho Ele riu da minha cara Que filha da... É, tem mudança no final Se ele rir da sua cara Obrigado Eu precisava muito disso, tá ligado? Precisava muito disso, velho Tomar uma risada No céu da minha cara No céu da minha cara? Eu não tô muito bem hoje não, velho Bom, senhoras e senhores Esse foi então O mod do Pica-Pau Tá ligado? Definitivamente Foi um mod bem interessante Bem nostálgico aí Especialmente pra muitos de vocês Tá ligado? Provavelmente vocês pegaram mais referências Do que eu peguei aqui Talvez uma citação de nome aqui Uma música aqui, tá ligado? Eu acabei de reparar que... Cara, eu acabei de reparar Que meu cabelo tá culminando com o Pica-Pau, velho E o boné também, velho Eu juro que isso não foi intencional, tá ligado? Ó, bonézinho azul Cabelinho vermelho Eu sou o próprio Pica-Pau, velho Mas enfim, senhoras e senhores O que vocês acharam do mod aí Do nosso querido pássaro louco Biruta favorito, tá ligado? A única coisa que eu queria que tivesse tido mais Era mais algumas diferenças aí De música pra música, tá ligado? Talvez alguns personagens aparecendo no fundo Acho que dá pra enriquecer um pouco mais Esse mod aqui Mas eu achei bem bacana E as músicas são muito legais também E bem dinâmicas E porra loucas Assim como é o próprio personagem do Pica-Pau, tá ligado? Então no geral eu gostei Mas acho que dá pra ser muito melhor E tomar um fato Leve isso em consideração também Mas enfim, senhoras e senhores O que vocês acharam desse vídeo E desse mod? Vocês curtiram? Vocês acharam legal? Então não se esqueçam de comentarem aí embaixo O que vocês acharam do vídeo E me recomendem mods novos, tá? Isso é muito importante Especialmente se tiver mod de terror Porque eu tô muito carente Pra jogar algo extremamente aterrorizante aqui, tá ligado? Mas enfim, deixem o like de vocês Fortaleçam aqui o canal Como já falei no começo do vídeo Se inscrevam se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Porque eu tenho mais o que fazer Tipo, picar uns pau Tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores Um beijo Valeu, falou, até mais E... Ai, ai, eu não sei fazer risada Do pica-pau F***